Graças e paz amada de Deus estamos aí para mais um vídeo e antes de você assistir aí a nossa dica você que não é inscrito no nosso canal se inscreva, aperte o sininho das notificações chegamos aí os mil inscritos né, podemos agora fazer live ao vivo, bate-papos teológicos ok e dê o like aí, não esqueça de comentar, fazer algum comentário para nós enganjarmos o canal a dica de hoje é este livro aqui da editora, parceria da editora Academia Cristã com a Paulus, o filósofo e a teologia ok, Etienne Gilson, autor francês, perfeito, diz aqui atrás aqui que ele viveu aí, nasceu no final do século XIX morreu em 1968, nascido em Paris, professor renomado da Sorbonne-Strauburg, Toronto, Harvard e Louvain e é por muitos corretamente chamado de o grande medievalista do século XX, ou seja, especialista em teologia, filosofia no período medieval, durante sua longa trajetória publicou algumas das mais influentes obras do pensamento cristão contemporâneo especialmente na sólida retomada do legado de Tomás de Aquino, quem se interessou e ainda se interessa pelos estudos de história da filosofia e das suas interfaces com a teologia, não deixou nunca de recorrer aos livros deste cristão com orientações católicas e que teve uma recorrente preocupação a uma crise da metafísica nos nossos tempos e isso se deve a equivocada secundarização das concepções tomistas filósofo, historiador e exegeta, Gilson ou Vera escrito um texto clássico Deus e a filosofia, no qual percorre o pensamento filosófico desde as origens em busca das demonstrações racionais para a existência de Deus. Agora, nesta obra de 1959 e profundamente atual encontramos uma quase autobiográfica reflexão em torno de o filósofo e a teologia isto é, uma análise de vários percursos que fez até consolidar a convicção da imprescindível base escolástica para ombrear fé e razão. E como o próprio Júcio nos lembra na introdução, ele diz o seguinte quisemos apenas que estas páginas fossem um testemunho sobre uma longa série de incertezas das quais conseguimos nos libertar a nós mesmos com o propósito de poupar a outros erros de nelas adentrar então, é um livro de 243 páginas não é tão grosso se divide entre prefácio e introdução capítulo 1º As Infâncias Teológicas capítulo 2 Universitas Magistorum termo latino capítulo 3 A Desordem capítulo 4 A Teologia Perdida capítulo 5 A Teologia Reencontrada capítulo 6 O Caso Bergson capítulo 7 As Ausências da Sabedoria capítulo 8 A Resposta de Bergson capítulo 9 A Filosofia Cristã capítulo 10 A Arte Sertomista ser um estudante de Tomás de Aquino capítulo 11 O Futuro da Filosofia Cristã e no final Um Índice Onomástico então, certa vez eu estava na pós-graduação e eu perguntei ao meu mestre lá, professor um cara muito bom, formado em filosofia, história e teologia são três disciplinas aí que o cara fica fera se ele se aprofundar eu perguntei a ele, você não acha que, vê se o senhor compartilha com esse pensamento que eu tenho que nós evangélicos damos uma ênfase muito grande apenas nos reformadores, Calvino, Lutero e Armínio e desprezamos totalmente Tomás de Aquino que escreveu, caramba, suma teológica a gente não saca nada, nós evangélicos não sacamos nada praticamente nós não lemos, quase ninguém lê Tomás de Aquino entre evangélicos Agostinho também, desprezamos os pais da igreja, os escolásticos ele de fato justamente por conta de sermos filhos da reforma a maioria dos evangélicos só se detém João Calvino, Lutero, Armínio e esquece, cara, o que de bom os pais e os escolásticos produziram você não pode pegar a suma teológica e dizer pô, não tem nada ali que serve pra mim jamais o estudante de teologia pode pegar uma suma teológica de vários volumes e dizer não, não tem nada aqui que me serve, que me empreste pelo amor de Deus, claro que não todo teólogo tem que ter lido aí confissões de Agostinho tem que ter lido contra as heresias de Irineiro de Leão enfim, eu percebo isso, isso é uma opinião minha que muitos de nós evangélicos, protestantes, principalmente pentecostais desprezamos descaradamente os pais da igreja e há muita coisa boa ali pra se pesquisar, pra se ler pra que nossa avaliação, nossas percepções teológicas venham a ser depuradas e amadurecidas então, temos essa obra aí mais uma dica teológica escreve aí nos comentários se você conhecia, se você tem o filósofo e a teologia, se é algo que te interessa se você gosta de filosofia também Tomás de Aquino dizia que a filosofia é serva da teologia amém? Deus abençoe até o próximo vídeo